O Auditório Nacional Jorge Barbosa na Praia recebeu ontem a peça O Segundo Sacrifício, inspirada num texto de João Vário. A peça foi levada em cena pelo Grupo Teatral Um Coletivo, em parceria com Flá do Flá. Depois desta estreia, o Segundo Sacrifício regressará aos palcos cabo-verdianos no Mindelat. Uma peça que fala de coisas passadas, narradas por três mulheres, com a vivência em dois países africanos que têm o português como língua. Um universo diferente, mas que vai confluir no pensamento de João Vário. Este segundo sacrifício foi beber a obra magistral e complexa do escritor mindelense. A obra de João Vário foi vasculhada pelo Coletivo de Artistas Portugueses e os Flá do Flá. Aquilo que esta peça faz é dar um tempo de observação diferente, que é aquilo que a pandemia nos tirou, com o capitalismo, evidentemente também nos tirou. Há algum tempo que a vida nos tirou. A pandemia tirou-nos muitas coisas, como ir ao teatro. O Segundo Sacrifício chegou aos palcos nacionais na sequência de uma parceria que começou em 2019 com apoios do Ministério da Cultura. E o público foi ao teatro com segurança. E gostou. Mostra a forma de ir em tirado. A que continente não te vi. E, por exemplo, talvez nós é do seu país, mas próprio no nosso país às vezes ser ignorado, rejeitado. É um prazer do ensinador, que não tem gostado, que não tem concha desde o curso de iniciação teatral. Eles estão sendo, não é? E não se vê esse estilo de trabalho. Trabalho, que imagem, um gostado, que imagens de espetáculo, um gostado. Portanto, aqui também é um estímulo aos grupos nacionais, o Auditório Nacional e os nossos espaços estão abertos gratuitamente para que os grupos possam apresentar o seu trabalho, não só a nível musical, mas também a nível de teatro, artes plásticas, performance. Portanto, é um convite ao público para que participe, mas também aos criativos, para que arrisquem espetáculos pagos para poderem ter mais rendimento para as suas companhias. Esperemos poder repetir outra vez e que venham mais pessoas também partilhar o palco e a audiência connosco. E poderão ver-nos outra vez, na verdade, no Mindell Act em novembro. Portanto, o convite fica feito.